O uso do véu deixou de ser considerado como um símbolo absoluto para pertencer ao Partido Islâmico Enada, como acontecia na década de 80 do século passado. Para estas jovens, a simpatia pelo Enada, o Renascimento, advém do ativismo demonstrado pelo líder do partido, Rashad Ghanoushi, durante o reinado de Abib Burguiba e durante a ditadura do presidente Sin El Abidin Ben Ali, deposta a 14 de janeiro. Muitos apelidam o Enada de movimento extremista. Se fosse esse o caso, teria reagido de modo violento quando os seus militantes foram perseguidos e torturados. Na era Ben Ali, tentámos aderir às teses modernistas que não levaram a nada de concreto. Proibido durante o período de Ben Ali, o movimento Enada é apontado como favorito nestas eleições. O partido despontou de um grupo de movimentos salafistas, daí existirem receios que o Enada enverede por políticas mais extremistas. Para os analistas, desligar-se das crenças mais radicais é a principal prova do partido de Ghanoushi. O movimento Enada enfrenta um teste real, porque os tunisinos esperam dele uma mudança profunda em concordância com o que se está a passar agora no país. A verdadeira prova será o exercício do poder. O Enada é levado a deixar o estatuto de oposição e agarrar o estatuto de governante. Pode ser que no futuro seja ele a governar o país. Os tunisinos identificam-se com a sua herança islâmica, longe de questões políticas. Os movimentos islâmicos, na opinião dos analistas, têm sido incentivados a aderir aos valores democráticos, de modo a conciliar a religião com a política. E se inscreveu a o ciência e a religião com a religião com o que a religião com o religião com a religião. Obrigado.